Na Band FM, Diário Financeiro, com Kézia Cooper. Oferecimento Afins. Afinidade é querer o seu melhor. Afinidade é tudo. Afins. Vender, comprar, aproximar. Olá, sou Kézia Cooper e dando continuidade aos nossos diários com dicas de economia domésticas, vamos de mais três dicas. Educação financeira. Invista tempo em aprender sobre finanças pessoais e investimentos. Quanto mais informado você estiver, melhor tomará decisões financeiras. Controle de compras online. Antes de fazer compras online, pesquise por cupons de descontos e compare preços em diferentes lojas. Reduza o consumo de água quente. Reduzir o uso de água quente em chuveiros e torneiras pode diminuir a sua conta de gás ou eletricidade. Bora lá? Por quê? Porque sonhos custam dinheiro. De onde vem a atenção do seu Zé quando fala que o pão quentinho já está saindo? E o olhar cuidadoso da doutora Ana? Afinidade. Afinidade de quem entende o que você precisa. Por isso a Sorocrede mudou. E agora é Afins. São muitas novidades pra você. Como o cartão Afins Visa, aceita em todas as maquininhas e em compras online. Afinidade é querer o seu melhor. Afinidade é tudo. Afins. Vender, comprar, aproximar. Você ouviu Diário Financeiro com Kézia Cooper.